O inimigo pode estar em toda parte, seja em terrenos baldios ou até mesmo nas residências. A atenção deve ser redobrada para eliminar qualquer foco. Por isso, as ações dos agentes de saúde são fundamentais para combater a proliferação do mosquito. Além da dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela são ameaças à saúde da população. Chama a atenção da população que o Aedes aegypti não desapareceu. Ele continua existindo e nós estamos, vamos dizer, comparando dezembro de 2020 com dezembro de 2019, nós temos um agravante que é a morte de primatas não humanos, ou seja, de macacos, em várias regiões do Brasil. E esses macacos morreram por febre amarela. Então, isso mostra que o vírus está circulando e que ele pode chegar a qualquer momento e infectar o Aedes aegypti e o Aedes aegypti infectar nós seres humanos ou outros animais. Chama a atenção para, se você for viajar, não deixe que sua casa se torne uma grande fazenda de criação de Aedes aegypti. Cuidado com a máquina de lavar roupa, tampar os vasos sanitários, os ralos, não deixar garrafas ou pet, garrafa plástica com água, porque vai criar mosquito. São locais como este, ideais para a proliferação do mosquito. Em média, eles vivem em torno de 30 dias. As fêmeas chegam a colocar entre 150 e 200 ovos. Para a diretora de vigilância da Fundação Municipal de Saúde, as campanhas de conscientização da população realizadas a cada ano são fundamentais para combater a disseminação das doenças. É importante para que a população tenha subsídio, tenha informações para se proteger dessas doenças que podem ser prevenidas. Porque nós ainda não temos uma vacina eficaz, seja para dengue, chikungunya, zika. Nós temos somente a vacina contra a febre amarela, que deve ser dada às crianças aos 9 meses de idade. E chama a atenção, se seu filho tem mais de 9 meses de idade e não tomou a vacina da febre amarela, por favor, não deixe de ir à unidade básica de saúde e fazer a vacina.